bom dia pessoal amanheci mais um dia aqui na roça né como eu falei pra vocês eu trabalho aqui nessa roça né de acerola uma vez duas e às vezes até três vezes por semana e hoje eu vim mostrar pra vocês como ela se desenvolveu depois que podaram como estão lindos perder acerola né porque quando eles estão com as gaia muito grande e tá em fim de safra eles polda e aduba né pra poder ela começar dar seus frutos de novo e a gente poder tá colhendo para ganhar nosso dinheiro né eu comecei a apanhar aqui ó só apanhei essa pelo enquanto que eu comecei agora mas os pés eles estão progredindo eles estão com bastante acerola que dá para colher bastante hoje ó só que hoje eu só vou apanhar três caixas aqui é para o supermercado né esse espé tá muito cheio olha gente como tá linda a roça depois que foi poldada e foi adubada muito linda mesmo tem pé que ele está mais cheio de que outros porque aqui gente a gente põe a verde para fazer polpa eu não sei se é para fazer polpa ou se é para fazer outro tipo de como é que se fala de ingrediente né eu não sei eu sei que a amadura é para fazer polpa é para fazer polpa mas a a manhã verde eu ainda vou descobrir para que é e olha ainda esse pé tem uns que elas são mais grande ó olha o tamanho da roça você indo pé por pé dá pra conseguir virar caixa porque é por caixa que a gente ganha ali já é outro pé é muito grande lá eles estão aguando enquanto não chove é irrigação vocês estão vendo aí muito bonita a roça quem pague é a empresa pra gente escolher gente quem caiu aqui de paraquedas no meu vídeo no meu canal se puder tá dando uma força pra tá fortalecendo se inscrever no canal deixar o like comentar o vídeo pra fortalecer pra ajudar eu agradeço e aos inscritos que estão acompanhando meu trabalho meus amigos fiel um grande abraço né que papai do céu venha abençoar o trabalho de cada um Deus abençoe Deus vai dar muito mais eu preciso que meu canal consiga a meta de mil inscritos e já tenho bastante mas preciso de mais pra poder chegar chegar onde eu quero e onde todos que tem o canal querem tem seu objetivo pra ver o que é que dá mais na frente só quem sabe é Deus e eu não vou desistir porque eu não sou de desistir do que eu quero por mais que eu não consiga mas só a força a força de ter tentado é como as pessoas falam né gente tentar nem sempre é conseguir mas todos que conseguiram foi porque tentaram então eu vou tentar eu vou lutar e quero chegar lá se Deus quiser porque Deus ele é maravilhoso e vai dar tudo certo em nome de Jesus tanto pra mim como pra outras pessoas não quero nada só pra mim não sou egoísta não quero nada só pra mim quero pra todos e sei como a luta é grande a batalha é grande e vai dar tudo certo olha gente o tamanho dessas acerolas e vai dar tudo certo porque Deus é bom Deus ele é fiel aqui é por carreira gente nem vocês estão vendo quantas carreiras não tem aqui se for contar é grande demais a roça isso tudo é a roça ali é o canal já mostrei uma vez só que daqui não vai dar pra ver não eu tô um pouco mais distante né e é isso gente o vídeo de hoje é esse tá mostrando mais um conteúdo aqui da moça de acerola que papai do céu abençoe comentem deixe seu like compartilhe o vídeo se inscreva no meu canal Deus abençoe cada um tenha um bom dia abençoado